Fala meus amigos, hoje a gente tá com um fornecedor especial aqui pra vocês, galera, esse fornecedor eu acabei de achar Até tô pensando seriamente em ir pra lá em Goiânia, pessoal, é... Tô pensando seriamente em pegar um avião aí, ó Vou pra lá pegar umas peças Vou fazer um pedido primeiro pra ver se realmente é esse valor, se realmente é esse produto Só que olhando, a gente já que trabalha com diesel há muito mais tempo, a gente sabe E esse fornecedor que eu vou mostrar pra vocês hoje, ele é muito top, tá galera? É muito top mesmo, valores deles são de R$27,00, você não tem noção, galera R$27,00, uma peça hoje, é difícil achar Normalmente você acha por R$30,00, você acha por R$32,00, R$37,00 R$39,00 normalmente é o mais fácil de ser achado Só que R$27,00 é muito barato Ainda, principalmente, se você pode pegar fora da grade Todo mundo sabe que hoje os maiores problemas do lojista é ter que pegar na grade Por que ter que pegar na grade é um dos maiores problemas hoje? Porque se você compra na grade, aí vem toda aquela montanha de shorts Você vende tudo, fica sobrando R$36,00, R$38,00, aí você pega mais na grade Aí o R$36,00, R$38,00 começa a parar inteira Daí, já viu, daí já viu onde vai parar, né pessoal? Só que assim, esse fornecedor que eu tô aqui hoje Vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos Nossa, passei a mão, ficou tudo claro, galera Tá bom, vamos lá Vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos e tudo mais Tô com eles aqui, ó, aberto No celular também, pra tá mostrando pra vocês Só que, assim, que nem eu falei Eu não fiz compra com ele ainda Ele fica, ó, Shopping Centro-Oeste Corredor 1 Shopping Centro-Oeste 1, Corredor 14 Loja 616, região da 44 Guerrinha, Goiás Galera, é muito As calças deles, ó Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem Mas se caso eu não colocar, dá uma olhada, ó Olha que bonito essa foto Olha que top isso daqui, galera E assim, eu achei ele Por acaso, eu tava procurando uma outra coisa Nada a ver com isso aqui E no fim, acabei achando esse fornecedor aqui, ó Ó Ó a quantidade de peças que eles têm Então, assim Realmente, eu achei que é um fornecedor muito bom Porque a gente vê pelo produto Que acaba A gente tem uma percepção disso, sabe A lavagem, o modelo Ela é uma peça mais fina Isso daí você pode ter certeza Olha que Ou quem já comprou Pode mandar aqui pra mim aqui embaixo Aqui, ó É mais fino? É mais fino Eu tenho certeza que ele é um jeans mais fino Só que As pessoas estão preferindo Por quê? Porque tá muito calor Tá? Tá bem quente esses dias Não tem como você usar uma peça com tecido grosso Que você morre de calor Então não tá tendo como Então esse fornecedor, ele tá com preço legal R$27,00 O nome deles aqui, ó É Viller Bu Jeans Viller Bu 57 Viller Bu Jeans Vocês vão achar eles Dessa maneira aí, ó Dá uma olhadinha Tá vendo? Ó Ficam no shopping No shopping aqui, ó Loja física fica nesse shopping Centro-Oeste Corredor 1 Ó Tá dando uma olhada? Então assim Esse fornecedor que eu tô passando pra vocês É um fornecedor que eu não comprei ainda Tá? Pela foto Pelos produtos Pelas peças Eu tô achando que é um fornecedor muito bom Eu vou fazer um pedido essa semana Acompanha a gente Todas as redes sociais pra você ir vendo Aqui eu posto também É... Mas E a parte boa, tá, galera É loja física Já foi muitos Youtubers Lá fazerem vídeo com eles Tá? Ó, até, ó Será que eu consigo dar um zoom sem tirar? Não consigo Ó Dá uma olhadinha bem de perto aqui, ó R$27,00 Eles tão com um negócio aí na mão Que tá escrito lá Jeans R$27,00 R$27,00 Antes, pelo que eu tava vendo O jeans, ele tava R$30,00 Vamos passar a mão aqui, ó Ó, ó Mágica Passa a mão, fica claro O jeans, ele tava R$31,00 R$32,00 Pelo que eu tava vendo da galera Agora R$27,00 Tá aqui, ó É real Não sei Me responderam bem rápido Eu mandei mensagem Falaram, ó Como é que vocês fazem o envio? Porque normalmente Você sempre pergunta isso, tá? Que a galera não... Que se for farseta O cara já erra nas primeiras Perguntei CNPJ Perguntei Fazer envio? Fazemos A gente faz envio Pra todo o Brasil Total Por onde? Voltar a gente Sorocaba Ah, a gente manda Pela Jadilog Eu perguntei Manda pela Golog Aéreo? Olha, Golog A gente não manda Mas a gente manda Pela Latam Na hora que a pessoa Joga uma dessas Você sabe que é meio Que real Tá? Porque se não fosse real Se fosse um farsetão O que ele ia falar Pra vocês nessa hora? Ele ia pegar Ele ia falar assim, ó A gente não manda A gente manda Pela Golog A gente manda Pela Latam A gente manda Pela Jadilog A gente manda Pela Tricotrô Ia até inventar Um nome Você entendeu? Se fosse um farsetão E todo mundo aqui Que eu vejo Aqui nessa Nessa imagem aqui, ó Eles aparecem No Eles aparecem no vídeo E tem uma moça Que falou que já tá A gente já trabalha Com ele há 5 anos Ela tem mais de 400 mil seguidores lá Então assim Eu duvido que não seja Um fornecedor real Se não for um fornecedor real Cara, eu vou cair de cara Mas eu vou pra Goiânia ainda Tô querendo muito ir pra Goiânia Pra ver esses fornecedores Lá de perto Olhar, ver o produto E tudo mais Pegar uns contatos Colocar na nossa lista De fornecedores Deixar tudo bonitinho Mas Vamos ver no que vai dar Então fica aí pra vocês Villerbu Jeans Instagram Villerbu57 Tá? É... Espero que tenham gostado Dessa indicação Jeans aí de 27 reais Muito Mas muito barato Mesmo Tá? Muito barato mesmo Então vale super a pena Fechou? Tamo junto Até a próxima E vamos que vamos